E aí galera, tá falando? Tá, aí ó Três, tá vindo mais um, ó, atrás do senhor aí E aí E aí E aí Três, tá vindo mais um, atrás do senhor aí E aí Não tem nada que você não Qual foi? Fala aí Hein? Quer comida, né? Não dá não, que você passa mal É, tá vindo mais uma coisa pra comer É, banano Tem amendoim, você quer? Tá, tá vindo mais um, rapaz, que isso Tá vindo mais um, mano Opa É, tá vindo mais um, rapaz E aí